Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao UFMT Portas Abertas. Agora daremos início à palestra do professor doutor Adelmo Cavalho da Silva, pró-reitor de ensino de graduação, e o nome da nossa palestra é graduação na UFMT. Então, professor, deixe a vontade para o senhor utilizar a sala, a sala toda sua. Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos alunos, bem-vindos docentes, comunidade geral. Meu nome é Adelmo Cavalho da Silva, eu sou professor da UFMT, curso de pedagogia, graduado em licenciatura em pedagogia, certo? É um prazer contribuir para o projeto Ciência, Tecnologia e Sociedade, coordenada pelo professor doutor Anderson Oliveira, o projeto UFMT de Portas Abertas, e a minha fala hoje vai ser no sentido de explicar um pouco o que é a graduação na UFMT. No entanto, eu acho necessário fazer algumas perguntas antes de começar a definir o que é a graduação na UFMT, o conceito de graduação na UFMT. Então, eu tenho algumas palavras iniciais. Quem eu sou? Sou professor doutor em educação, linha educação matemática. Mas, antes de chegar ao título de doutor, eu passei por vários níveis. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ou seja, a educação básica. Depois fui para uma universidade fazer uma graduação. Foi quando eu me tornei graduado. Então, graduado, ser graduado, é um nível que se conquista, um título que se conquista, nível, título que se conquista, na universidade, fazendo um curso superior. Quais são os limites e as possibilidades enfrentadas na graduação? Limites. Você conciliar trabalho, família, lazer, crescimento, desenvolvimento intelectual, moral, artístico. É uma fase que nós estamos com os 17, dos 17 aos 22 ou mais, dos 30 aos 60 ou mais, dos 60 aos 90. Afinal, produzir conhecimentos na universidade não é por idade, e sim por capacidade mental. Ou seja, enquanto estivermos com o nosso pensamento em desenvolvimento, com o nosso cérebro em desenvolvimento, poderemos aprender. Quais são os outros níveis de formação? Eu já disse que tem uma educação básica, graduação, também temos o nível de mestrado e doutorado, que nós chamamos de pós-graduação. Mas o nosso objeto aqui hoje de discussão é a pós-graduação. Qual é o conceito de... Desculpe, o nosso foco de discussão é a graduação. Qual é o conceito de graduação? Graduação é o nome dado ao primeiro nível da formação universitária. Ou seja, o ensino superior forma dois níveis, graduado, graduação e pós-graduação. Ou seja, início e continuidade. Então, o primeiro nível é chamado de graduação. Ao concluir o curso, o diploma universitário, assegura ao graduado o direito de exercer a profissão escolhida, realizar pesquisas ou a docência sobre a área de estudo. Então, eu posso... O que é uma graduação? É uma formação inicial que me possibilita a exercer, me dá o direito, que me possibilita, exercer uma profissão escolhida, realizar uma pesquisa, ou seja, ser pesquisador, a profissão de pesquisador, ou exercer a docência sobre uma área de estudo. Ou seja, ser professor. Docência, ser professor. Graduação, então. Direito a exercer uma profissão. Contador, certo? Faz contabilidade, vai ser contador. Realizar pesquisas. Ser pesquisador do IMPA, de um instituto, ou do Oswaldo Cruz, ou de outros institutos e faculdades. E exercer a docência. Ser professor. No entanto, nós podemos distinguir a graduação de duas formas. Licenciatura, ou seja, para os cursos destinados a formar professores da educação básica, da educação básica, aqueles professores, que vão dar aula na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais, que é até o nono ano, e ensino médio. São graduados, são em licenciatura. Você perguntar qual é a sua graduação, professor Adeldo? Eu vou responder. Eu sou licenciado em pedagogia. A minha primeira formação na universidade foi o curso de graduação em pedagogia. E depois, a sua pós-graduação, mestrado e doutorado em educação e educação matemática. Então, a graduação eu posso ser licenciado para ministrar aulas, ser professor, docente, na educação básica, ou no ensino superior, ou bacharelado. Ou seja, bacharel. Eu posso ser licenciado ou bacharel. O que é ser bacharel? É a modalidade que tem como foco a preparação de profissionais generalistas. com conhecimentos sólidos sob a base de uma profissão. O que significa, então, ser bacharel? Como eu já disse, licenciado, licenciatura, ser professor, ser docente. Bacharelado, um profissional específico, generalista, com conhecimentos sólidos sob a base de uma profissão. O contador, o médico, o engenheiro, o engenheiro florestal, o engenheiro agrícola, são os cursos de bacharel. Ou seja, os cursos de bacharelados. A universidade fornece curso para a comunidade, para a sociedade, a UFMT, a universidade, de graduação e de pós-graduação. Vou me deter, mais uma vez, aos cursos de graduação. Mas antes de falar, de mostrar os cursos de graduação da universidade, da UFMT, eu quero mostrar um pouco das áreas de formação na graduação. Graduação, primeiro nível, universitário, superior. Mas quais são as áreas? Nós temos a área, um, de educação, dois, humanidades e artes, ciências sociais, negócios e direitos, ciências matemáticas e computação, engenharia, produção e construção, agricultura e veterinária, saúde e bem-estar social, serviços e outros cursos de graduação. Licenciatura, bacharelado e tecnólogo. A universidade não trabalha com cursos tecnólogos, nós adoramos só com licenciaturas e bacharelado. Então, são essas as grandes áreas, novas áreas. Educação vai formar professores, humanidades e artes, ou a área das humanidades. Ciências sociais, negócios e direitos, matemática, ciências, então, essas são as grandes áreas que a graduação forma. Então, são nove grandes áreas e eu tirei essas informações do MEC-SISU, ou seja, são as grandes áreas determinadas pelo MEC. Agora, quais são os cursos de graduação da UFMT? Nós temos três grandes, Cuiabá, Barra, e Sinova. E aqui eu quero estar trazendo para mostrar os cursos desses campos. Araguaia, campos do Araguaia, nós temos no I7, agronomia, ciência da computação, engenharia de alimentos, engenharia civil, física, matemática, química. Depois temos, no outro instituto, ICBS, biomedicina, ciências biológicas, educação física, enfermagem, farmácia, instituto de ciências humanas e sociais, ou seja, instituto ICHS, jornalismo, direito, geografia e letras. Dentre esses cursos aqui, que eu estou apontando, no campus, anaguaia, nós temos curso de agronomia, desculpe, curso de agronomia, que é o bacharelado, e cursos, que eu estou citando, matemática, que é uma licenciatura, temos o curso de geografia, que é uma licenciatura, e letras, que é uma licenciatura. Farmácia, bacharelado, vai formar o bacharel, vai formar o farmacêutico, biomedicina, vai formar o biomédico, enfim, então, eu estou explicando. Em Cuiabá, nós temos vários cursos de graduação, licenciatura e bacharelado. Deles destacam, administração, administração é a pública, é a D, que é o curso à distância, ciências contábeis, faculdade de agronomia, nós temos agronomia, zootecnia, arquitetura e urbanismo, na FAET, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia sanitária e ambiental, no curso, na FCA, Faculdade de Comunicação e Artes, nós temos ciência, audiovisual, jornalismo, música, bacharelado e licenciatura, vejam, um curso pode ser ofertado nas duas modalidades, bacharelado ou licenciatura, publicidade e propaganda, faculdade de direito, o curso de direito, que é um bacharelado, faculdade de economia, ciências econômicas, faculdade de educação física, educação física, bacharelado e licenciatura, o que vem a ser isso? O que é importante explicar? O curso de educação física, que vai formar o profissional da educação física para atendimentos em academias, personal training, enfim. E o licenciado em educação física, que vai ser o professor da disciplina educação física, jogos e recriação, e assim como o currículo das escolas da IFINIR. Um profissional específico, com conhecimento específico e o outro, licenciatura para ser professor. Faculdade de enfermagem, temos o curso de enfermagem, engenharia florestal, engenharia florestal, FGEL, nós temos o curso de geologia, que é um bacharelado, que forma um geólogo, Faculdade de medicina, que forma um médico, nós temos um bacharelado, e medicina, bacharelado, desculpe, Faculdade de medicina. Campos Cuiabá ainda, nós temos medicina, FAMEV, temos medicina veterinária, FANUT, ciências e tecnologias de alimentos, nutrição, no ICT, nós temos estatística, que é bacharelado, matemática, licenciatura, matemática, EAD, também licenciatura, mas à distância, e o primeiro é presencial, química, bacharelado, química, licenciatura. Então, vejam que você pode se tornar um profissional para conhecimento específico, bacharelado, ser químico, de laboratório, e outras atividades, ou ser um professor de química, da disciplina de química nas escolas. O curso, o Instituto de Ciências Humanas e Sociais, ICHS, nós temos Ciências Sociais, licenciatura e bacharelado, filosofia, Instituto de Computação, Ciências da Computação, Sistema de Informação, Instituto de Educação, o que eu pertenço, nós temos um curso de pedagogia, que é a licenciatura presencial, ele funciona no período matutino e vespertino, formando professores da educação infantil até o sexto ano, nós temos um curso de pedagogia da EAD, que é a distância, e nós temos um curso de psicologia, que é um bacharelado, tudo no Instituto de Educação, e mais um curso de tecnologia educacional, também EAD. Instituto de Biosciências, nós temos Ciências Biológicas, que é bacharelado, e Ciências Biológicas, licenciatura. Percebam que os cursos, grande parte dos cursos podem ser, ou são, ofertados nas duas modalidades, bacharel, formar o profissional específico, conhecimento generalista, e o docente, que é o caso da física. Instituto de Geografia, nós temos o curso de Geografia, bacharelado, e licenciatura. E o curso de História, Linguagens, que é o IEL, nós temos o curso de Letras, todos de licenciaturas. Letras, coabritação, Português e Literaturas, Português e Francês, Português e Inglês, Português e Libras, Português e Espanhol. E o Instituto de Saúde Coletiva, nós ofertamos o curso de Saúde Coletiva, bacharelado, esse é o campo de Cuiabá. O campo de Sinop, temos três institutos, o ICA, que é o Instituto de Ciências e Agrárias Ambientais, que oferta agronomia, engenharia agrícola e ambiental, engenharia florestal, e zootequia. Ambos esses cursos do ICA, ou seja, do Instituto de Ciências, Agrárias e Ambientais, formam o profissional com conhecimentos específicos, ou seja, o bacharelado, certo? O Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, que formam para serem professores de Matemática, Química e Física, ou seja, as licenciaturas, e o Instituto de Ciências da Saúde, que tem os cursos de Enfermagem, Farmácia, Medicina e Medicina Veterinária. Ambos os cursos, os quatro cursos, são bacharelados, ou seja, formação específica. Temos ainda a Verger, que é o campus de Vaz da Grande, com os seus cursos de graduação. Engenharia, já leva, se você pensar, a Faculdade de Engenharia, forma o quê? O Engenheiro, ou seja, todos os cursos, são na modalidade bacharelada, ou bacharel. Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Minas, Engenharia Química, e Engenharia de Transportes. Esses são os cursos de graduação, modalidades, bacharel e licenciatura, ofertados pela UFMT. Mas aí temos algumas informações a trazer, a discutir em relação aos cursos de graduação, licenciatura, ou bacharelado. O regime para as duas modalidades pode ser semestral e anual. O que é semestral? A matriz curricular do curso é organizada por semestres. Primeiro semestre, segundo semestre, terceiro, ou tem curso que vai até oitavo, nono, décimo. Depende da carga horária. Certo? Então, são os cursos de graduação, licenciatura ou bacharelado, com regime. Os regimes podem ser semestrais ou anual. Semestral por semestre, anual, ano. o curso de pedagogia. E você está mais uma vez. É um curso anual. Você fala primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. É uma licenciatura com o regime anual. Tempo de integralização dos cursos. Os cursos em geral, de licenciatura e bacharelado, podem durar de quatro a seis anos. Certo? De oito a doze semestres. Essa é a formação mínima, tempo mínimo para isso. O turno de oferta para esses cursos matutino, vespertino, noturno ou integral. Matutino pela manhã, vespertino à tarde, noturno à noite e integral são os cursos que funcionam.